Eu não vim aqui, distante relação, nem falar nada sério, preocupa não. Hoje, quero te ver rindo do nada, de qualquer piada sem graça, te quero palhaça, não bebe sem esforço, o rasco e o esforço da branceta de Deus, direto pra mim. Sem máscara, sem vergonha, de boba, sem cerimônia, desbocada e atribuída. Essa mulher sem maquiagem, linda falando bobagem, é o amor da minha vida. Eu não vim aqui. Eu não vim aqui.